Madre Michel está no céu Novena, aberta Madre Teresa Grilo Michel, sexto dia da novena Tema, com Jesus sob a cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Iluminado pela Palavra de Deus, escutemos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13 Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas Disse-lhe, segue-me O homem levantou e o seguiu Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos Porque come vós, mestre, com os publicanos e com os pecadores Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes Não são os que estão bem que precisam de médicos, mas sim os doentes Ide e aprendei o que significam essas palavras Eu quero a misericórdia e não o sacrifício Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores Palavra da salvação Glória a vós, Senhor No Evangelho de hoje, Jesus vem nos mostrar que sua missão é praticar misericórdia com aqueles que estão perdidos pelo caminho Mateus foi capaz de acolher essa misericórdia e segui-lo Madre Michel também soube acolher a misericórdia, o amor de Jesus E se tornou não apenas sua seguidora, mas também anunciadora da bondade e misericórdia Iniciemos a novena coração da bem-aventurada Madre Teresa Grilo Michel Deus Todo-Poderoso Que na nossa infinita misericórdia quisesse exaltar vossa serva Bem-aventurada Teresa Grilo Michel Através da sua intercessão Concedei-nos um ardente amor pelo vosso Filho Presente na Eucaristia e um compromisso reveroso em prol das vocações sacerdotais e religiosas Fazer com que emitemos o seu exemplo No serviço aos pobres, aos pequeninos, aos jovens, aos idosos e aos sofredores Com uma dedicação total da vida e dos nossos bens Na vossa misericórdia acolhei aqueles que recorrem a vós Mediante a intercessão dessa vossa ser fiel e generosa E suscitai em todos nós A fervorosa devoção que a Madre Michel teve para com a mãe do vosso Filho, Jesus Venerada sobre o título de salve Dai-nos, o Senhor, a força para imitar as virtudes E aumentai família das filhas espirituais Para que o seu carisma, dono do Espírito, multiplique no mundo Amém Todas as obras benefésicas, inspiradas por Deus e ligadas a eles Conhecem a vida da cruz de Jesus Madre Michel trilhou a umidade e a paz Persuída que a prova e o sacrifício são sinais de benevolência do Senhor Em uma dessas cartas, Madre Michel escreveu Quando fores resignada à vontade de Deus E aceitar a tua cruz própria das mãos e não das criaturas Que não podem ser outros de seus instrumentos Então será superior a essas misérias E santamente diferentes e prontas para aceitar Os acontecimentos que ele dispõe e permite para o nosso maior bem Por intercessão de Madre Teresa Grilo Michel Peçamos abraçar a nossa cruz e levá-la com paciência e amor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Sim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Glória ao Pai Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Beata Mãe Tereza Grilo Michel Rogai por nós Fiquemos em paz do Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Madre Michel Está no céu Bondade e luz Que nos seduz